Inclusive, depois do resultado das urnas, a governadora Raquel Lira entrou em contato também, ligou para o senhor, parabenizando também e colocando o Estado também à disposição aqui da cidade, da nossa capital. Como fica essa relação do senhor com a governadora e o que esperar também do governo do Estado com a ajuda aqui para o município? É, eu acho que a população do Recife sabe que nós estamos em posições diferentes, né? A governadora está de um lado da política, a gente está em outro. Mas isso nunca vai me impedir de ter diálogo institucional, porque eu acho que as pessoas não esperam de um prefeito estar brigando com todo mundo. Não, não é isso. Eu posso não concordar, mas eu não preciso estar brigando. E o que foi importante para a cidade eu vou fazer. Então, recebi o telefonema, agradeci a gentileza de ligar, ela parabenizou. E eu acho que a gente tem que ter a capacidade de fazer uma política positiva, que é assim, a política de dizer a verdade, de trabalhar, de fazer, é brigar contra os problemas. Não ficar brigando com outras pessoas. Vocês viram nas eleições, os candidatos adversários, eles falavam muitas vezes mais da nossa candidatura do que da cidade. Eu não falei uma única vez de nenhum candidato. Eu estava falando da cidade, dos problemas, das virtudes e do que a gente ia fazer. E eu vou seguir desse jeito, vou seguir fazendo o que deve ser feito. E eu diria que eu sou bom de briga para resolver problema da cidade. Então, a minha briga é essa. A minha briga é contra a falta de saneamento, falta de obra, necessidade de mais investimento. Então, vou seguir desse jeito.